Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Brisa Perfumada Aquele que é um inscrito ou inscrita, se inscreva aí pra me ajudar E deixe seu like, tá bom? Gente, hoje vim trazer uma resenha do Body Splash da Avon Esse aqui é o Chipre, o Chipre, como você preferir Essa embalagem desse lindo aqui, essa da linha Aqua Vibe E eu amei, gente! Ai, detalhe, gente, quando eu vou gravar vídeo, é um caos complicado Passa de tudo, igual eu falei pra vocês aí Agora tá passando o caminhão Passou! Vamos lá! Agora vamos de novo Pois é, então, esse Body Splash é o Chipre E eu achei a embalagem linda, maravilhosa Com esses detalhes, assim, de florzinha, galinhas aqui, ó, de plantinha Então, ele remete, sim, à fragrância dele Ele é um cheiro, assim, verde Não sei se tem como falar que o cheiro é verde Mas, assim, ele cheira uma mata Imagina um lugar, é um mato Um cheiro de mato, de floresta E, assim, molhado É assim que eu sinto esse Body Splash Um cheiro de mato, assim, molhado Acabou de chover E esse mato tá todo molhado E, assim, ele é um... Não é um... Não é aberto, assim, com um atalcado nele Mas é pouquíssimo Quase que nada E esse aqui, gente Da coleção Aqua Vibe Tá? Eu fiz uma resenha aí do... Alfazema Mas esse aqui Em questão de duração e fixação Esse aqui foi, assim, bem além Inclusive, eu não classificaria ele como Body Splash, tá? Esse aqui, na minha opinião, não vai... Ele valeria ser classificado como um perfume Em questão de duração na minha pele Foi assim, eu passei ele à noite Pensando que ele seria fraquinho pra dormir E, meu Deus do céu Fortíssimo Bem potente No outro dia Eu consegui sentir ele ainda Tá? Eu não vou falar, assim, quantas horas Mas foram mais de... Que isso? De fixação Passou de cinco Né? Gente, na minha pele Ele foi, assim, estupendo Amei E, assim, a projeção dele Ele projeta mais ou menos Na uma hora e meia A projeção dele é mais baixa, assim Mas Ele é maravilhoso Parece que eu sinto um limãozinho nele Um cítrico Ele é maravilhoso, tá? Esse aqui ser o baratinho Pra mim Eu não sei quanto que tá na revista agora Mas eles devem estar na faixa de 14, 17 Depende da campanha Mas vale muito, gente São 300ml Então esse aqui vai durar muito Ainda mais porque ele é muito forte Eu recomendo esse aqui Gente, só não recomendo, assim, pra dia muito quente Mas vai de cada um, gente Eu não tenho muito disso Eu passo perfumes que é pro inverno calor, né? E causa muito Mas eu espero que vocês gostem E é isso, gente Deixem suas dicas aí De perfumes, assim Que tem essa pegada verde Esse cheiro de mato Deixem aí Eu quero saber a dica de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like pra me ajudar Fiquem com Deus Beijos e abraços cheirosos